Música Meu nome é Rafael Apelose Tenho 36 anos Comecei o CrossFit faz uns 9 anos Eu treino mais focado mesmo Desde a pandemia A gente pegou firme no treinamento E comecei a fazer a planilha do nosso coach João Simari E focamos em treinos mais pesados Mais cardio, mais eróbico, mais LPO E mais focado em campeonatos E como que eu conheço o TCD Bom, aqui no boxe a gente tem o nosso amigo Thiago Inch Já participou várias vezes É o campeonato mais famoso aqui do Brasil Eu acompanho por conta dos ídolos que a gente tem aí no esporte O Guilherme Maneiros que eu acompanho Tive a oportunidade de conhecer o ano passado na Copa Sul Lá no Rio de Janeiro É uma gente boa Então a gente acompanha por causa deles também E foi dessa forma que a gente acabou conhecendo E tem convivência aqui dentro do boxe também Pelas páginas que a gente segue aí No Insta, né? As coisas de Cross Como eu falei A gente começou a treinar mais a partir da pandemia Então tem alguns campeonatos a partir daí Antes a gente não ia muito E aí com o apoio aqui do CFBO, do nosso coach João Nós começamos a ir aqui nos da região Então Sunset, Interior Challenge Fomos em Bauru E na inscrição de Pinhal Que é o da Powered Bike Off Que é muito legal Já ganhamos alguns Perdemos alguns Saímos muito contentes de vários Às vezes decepcionados de outros Mas sempre lutando aí pra melhorar cada vez mais E agora Com bastante treino Nós conseguimos passar na seletiva aí do TCB Que era um sonho pessoal meu, né? Poder estar disputando um campeonato desse grande Onde estão os melhores do Brasil Onde vão ter ídolos nossos lá E disputar junto com eles Gente que eu vi na Copa Sul ano passado E dessa vez vou estar disputando até junto com eles Que é o caso do Chiquinho Pra mim é muito gratificante É um sonho realizado aí E vou dar o meu melhor sempre Principalmente dessa vez CrossFit pra mim significa muito, cara Significa bastante coisa Primeiro porque Meus amigos são Praticamente todos aqui no CrossFit A gente se encontra diariamente Então pra mim é muito gratificante É muita vontade em vir pro CrossFit Enquanto todo mundo que eu gosto A maioria tá aqui Então assim, é um ambiente muito familiar Os amigos daqui São os que eu levo pra fora Os que eu tenho lá fora do CrossFit também Então assim, é um ambiente muito familiar Muito gostoso De muita brincadeira Muito treino Sério também Então pra mim significa muito Significa superação Quem me conhece Sabe como que era fora de forma antigamente Aí hoje, graças a Deus Tenho uma forma muito melhor A qualidade de vida Graças ao CrossFit também Muito melhor Já tive meus acidentes aqui dentro E fora também Que aqui dentro eu consegui resolver Me ajudou muito a resolver E... Então assim, significa demais o CrossFit pra mim O CrossFit é vida É... Sou feliz aqui dentro Fazendo isso É o que eu mais gosto de fazer Eu sou feliz fazendo isso mesmo Com o ágio Do CrossFit Hã? Tinha óbvio? Do CrossFit não Só isso? Só isso Por enquanto Vai que ganha TCB Na meta TCB aqui no peito Tinha óbvio? Tchau.